A diretoria do Democrata apresentou hoje parte do elenco do clube que vai disputar o Campeonato Mineiro em 2024 e ainda tem gente nova para chegar. O Esporte Clube Democrata apresentou nesta terça-feira a comissão técnica e parte do elenco renovado. Agora quem vai comandar a Pantera é o técnico Jean Rodrigues, de 51 anos. Ele já esteve à frente de cinco clubes. Em coletivo de imprensa, ele destacou os desafios que terá pela frente. Você receber convite de um time de massa como é o Democrata é uma questão de orgulho. Foi uma decisão que não foi tomada no impulso. Deus tem abençoado que a gente tenha feito boas campanhas. Tinha algumas outras situações de outro estado e até mesmo de Minas. Vocês vão me conhecer ao longo do tempo, vão ver que eu não estou aqui e as minhas respostas não são de um tom de agrado, de fazer média. De acordo com a diretoria, durante o mês está prevista a chegada de outros atletas para o time. A diretoria destaca ainda que alguns que chegaram estão preparados para fazer o melhor para o Democrata, como é o caso do atacante Dudu. Eu vim emprestado pelo Botafogo. Então, eu estou muito feliz, fiquei muito feliz com a proposta. Acho que vai ser muito importante para mim, para me enquecer não só como jogador, mas sim como pessoa. E eu estou muito feliz com esse desafio. Fiquei muito feliz com o convite, quando o Lucas entrou em contato. Fiquei dois anos no Confiança, jogando a Série C. Assim que chegou a proposta, já falei para os meus empresários, pelo desafio de jogar em Minas, pela visibilidade que tem. Quero fazer um baita campeonato aqui e depois colocar o Democrata na Série C. Após a apresentação, o elenco seguiu para a Alpercata, para treinar. O novo elenco vai disputar o Campeonato Mineiro 2024, que está previsto para ocorrer entre janeiro e abril. Vamos, vamos, vamos!